Bem-vindo a mais um episódio aqui do SuperaCast no canal da Sarturas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é a nutrição pré-treino. O que você tem que comer antes do treino? A gente está aqui com a doutora Michelle Ferrari, que é nutricionista, ciclista e triatleta, é isso? É isso mesmo. Ah, legal. Muito obrigado por ter vindo aqui, Michelle. E antes da gente começar, a gente vai falar sobre esse tema, mas a gente está aqui no Instituto Arc, que é a clínica que a gente atende em São Paulo. A Michelle faz parte aqui da equipe, né, Michelle? Isso aí. E se você precisar de uma nutricionista esportiva, de um ortopedista, de um médico do esporte, a gente está aqui à disposição. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você que teve uma lesão, está voltando a treinar, ou você que já é atleta e quer melhorar a sua performance, o pré-treino é muito importante, né? E explica para o pessoal o que é o pré-treino e vamos falar um pouquinho o que a gente pode e o que não pode comer também, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Fico muito honrada. E aí falar um pouquinho sobre o pré-treino. O pré-treino é aquele alimento que vai te dar energia para fazer aquele treino. Seja ele um treino de força, seja ele um treino mais de explosão, por exemplo, um treino de corrida de tiro, ou um treino de musculação, de força para hipertrofia, ou um treino de seis horas de mountain bike, de ciclismo, de triatlon, né? É a energia que vai ser gerada naquele momento para você conseguir sustentar todo esse exercício. Existem as propostas diferentes, então tem que entender qual que é o objetivo que a pessoa quer. Então se ela quer ali a proposta maior voltada para o emagrecimento, a gente coloca alimentos que tenham menor quantidade de carboidrato, uma quantidade maior, por exemplo, isso é um tipo de estratégia de gordura, e a gente pode colocar um ergogênico aí que dê mais disposição para quem aceita bem a cafeína. E aí tem alguns já suplementos próprios para isso, que já vem, né? Um café com TCM, que é um tipo de gordura boa, ou óleo de coco, e já é mais gostoso um produto que vem pronto, ou você pode fazer o seu, inclusive colocar alguns antioxidantes, como cúrcuma junto nessa composição. Isso daí seria um pré-treino mais voltado para ter uma energia maior de fonte de gordura, menos quantidade de carboidrato, e aí você consegue fazer com que o seu corpo utilize maiores reservas de carboidrato durante, aliás, desculpa, maiores reservas de gordura durante o exercício, e aí a gente acelera o processo de emagrecimento, mas dá energia para a pessoa conseguir treinar. Não é todo mundo que tolera as gorduras, a maior parte da população sim, mas algumas pessoas não, então tem que ser bem direcionado aí essa prescrição do que comer antes, e com esse intuito do emagrecimento. Podemos também colocar um pouquinho de carboidrato e um pouco mais de proteína, que gera saciedade, mas não ofertar tanto carboidrato da dieta para conseguir utilizar a energia de reserva e o que se dá mais gordura. Então, por exemplo, a gente colocar pão integral com um ovo mexido, por exemplo. Então a gente tem lá uma fonte de proteína que vai gerar uma saciedade, não necessariamente vai ser uma fonte de energia proteína, mas quem vai ser essa energia vai ser o carboidrato, com uma fonte de fibra, que esse carboidrato vai ser mais lentamente absorvido, de preferência 100% integral que seja. Poderia ser também uma, para quem não consegue comer muito glúten, ou pão, poderia ser uma panqueca de aveia, que tem mais o carboidrato da aveia com fibra, ou se não é uma tapioca, que a gente pode colocar com... Mas assim, pequenas quantidades, né? Não é para uma tapiocona disso. Exatamente. Estou falando disso, as pessoas já estão, nossa, que delícia, eu vou comer isso e vou emagrecer. Não é isso, né? É tipo a quantidade exata ali, mas para dar uma saciedade, gerar uma energia para a prática esportiva. E aí, depende muito do que vai fazer. Então, assim, uma hora de musculação, gasta uma energia? Gasta. Mas é completamente diferente do que uma hora de corrida com treino intervalado. Então, com vários tiros no meio dessa corrida, né? Então, as propostas são completamente diferentes, e isso deve ser ajustado a cada objetivo e cada dia. Porque às vezes a pessoa faz um treino de hipertrofia num dia, e um treino de corrida num outro, dependendo do que ela está treinando, para o que ela está treinando. Às vezes acontece, então, às vezes um dia ela vai comer uma coisa, outro dia ela vai comer outra, né? Então, tem que ser bem personalizado. Para quem quer rendimento, que é diferente aí do emagrecimento, a gente precisa ofertar bastante energia. Pode ter um mix de gordura com carboidrato, por exemplo, um café com alho de coco, e também um pão integral, ou um suco de fruta também, que seria, entra aí na parte de carboidrato, uma fruta, banana, mel, granola. Então, a gente poderia colocar mais quantidade de carboidrato, porque a pessoa vai precisar utilizar, e a gente quer que preserve as reservas de glicogênio hepático muscular. E uma pessoa mais treinada, ela já utiliza bastante gordura como fonte de energia. Então, ela já oxida gordura de forma mais fácil, né? Porque ela já é um indivíduo mais treinado. E consegue render mais, porque tem mais energia, que eu chamo sempre de gasolina azul, entrando ali, realmente no sangue, para funcionar de forma mais eficiente. E tem muitas vezes que, principalmente em esportes aonde a gente tem mais de uma hora de duração, que o pré-treino começa na noite anterior. Então, o que a gente coloca ali é uma quantidade maior de carboidrato, então, um prato de massa, ou tipos de massa diferentes, massa de arroz, pode ser um bifum, pode ser um espaguete simples também, que aumente um pouco a quantidade de carboidrato, para aumentar os estoques já, de glicoginepática muscular, que você utilizou, por exemplo, na sexta-feira de manhã, na quinta-feira, né? Que já está mais baixo. A gente levanta esses estoques, para que no sábado de manhã, por exemplo, no dia do treino longo, a pessoa consiga ter uns estoques já altos, e consiga ter mais disposição, e a musculatura mais recuperada, para fazer, para iniciar o treino de forma mais forte, mais eficiente, e ter um rendimento melhor. Mas lembrando que isso é para atletas, que já treinam, né? Em um treino longo. Exatamente. Porque senão o pessoal vai falar, ah, vou comer um prato de macarrão, à noite, para treinar de manhã, né? Para dar uma caminhada no parque, é. Então... Não, com certeza. Eu sempre tendenciando aqui para o endurance, né? Sim. É uma pessoa que, por exemplo, vai fazer uma musculação leve, num sábado, ou que seja em qualquer dia da semana, não necessariamente precisa colocar tanto carboidrato à noite. Aí, no caso, em vez de ser um prato de massa, a gente poderia só colocar um prato, tipo, com arroz, com composto ali, vai, um PF, o arroz, feijão, uma proteína, um legume, uma verdura, né? Uma folha, pode ser quente ou fria ali, uma salada. É que... Uma composição de prato, onde tem vários itens, e o carboidrato fica menorzinho, fica uma porção só, como se fosse uma colher de servir, ou quatro colheres de sopa de carboidrato. A gente coloca isso. Já no emagrecimento, a gente já tira esse carboidrato, principalmente no horário em que menos utiliza energia, que normalmente é à noite, não necessariamente, mas normalmente é à noite. E aí, a gente está falando, mas não tão de endurance, mas os praticantes de atividade física, né? Então, isso é muito importante. A gente está falando de alimentação. E aí, tem alguns ergogênicos, que a gente pode usar também, que tem a cafeína, tem a taurina, tem beta-alanina, tem vários outros tipos de ergogênicos, que atuam aí no pré-treino, para ajudar a ter mais disposição, a ser um antioxidante, para retardar a fadiga muscular, né? Então, aí tem várias propriedades diferentes. Eu vejo muito na internet, assim, que está na moda o jejum. Eu vejo muita gente indo treinar, fazendo atividade física em jejum, com 12, 16 horas de jejum. O que você acha dessa prática, assim? Que você recomenda, não recomenda, depende da pessoa? Como que você costuma orientar os seus pacientes? Porque a gente não está orientando nada específico, né? A gente está só conversando, então... Então, o jejum, ele é polêmico também. Mas ele funciona para algumas pessoas. Tem pessoas que treinam tranquilamente em jejum, e com muitas horas em jejum. Isso porque elas já têm o metabolismo mais voltado para a utilização de gordura. Elas funcionam bem, sem o carboidrato. Ela oxida a gordura, e utiliza a gordura como fonte de energia. Mas tem pessoas que não conseguem nem levantar da cama, ir até a cozinha, ou ir fazer, às vezes, um exame de sangue, e no trajeto já começa a ficar mole, porque está sem energia. Essas pessoas, principalmente, elas têm que tomar cuidado ao tentar fazer o jejum, porque o nosso corpo, ele é treinável para muita coisa. Inclusive, para fazer, se adaptar ao jejum, a colocar carboidrato, tirar, colocar gordura, tirar, ficar sem carboidrato. Mas o jejum, normalmente, a gente utiliza quando a gente quer fazer o emagrecimento na pessoa, para que ela consiga usar as reservas de gordura, e transformar isso em corpos cetônicos, e usar isso de forma... Porque ela usa a cetose, a gente faz a cetose. Exatamente. E tem pessoas que funcionam muito bem nesse estado de cetose, utilizando esse tipo de nutriente como fonte de energia ali. E tem pessoas que não conseguem. E aí, também, vale reforçar que atletas, ou pessoas, ou praticantes de atividade física, que forem treinar em jejum, não devem fazer treinos intensos em jejum. E nem de longa duração também, né? E nem de... De endurance. De endurance. De jeito nenhum. Sempre é mais eficiente a oxidação de gordura quando o exercício é de baixa intensidade. E aí você está em jejum, ou você está com... Não necessariamente em jejum, mas está com pré-treino, que eu falo que foi a base de gordura. Então, assim, ah, foi o café com o TCM. É um tipo de... Você já está treinando o seu organismo para ficar num momento onde ele consiga utilizar mais gordura, como for de energia, e tolere um jejum, como ir para o treino em jejum, por exemplo, né? E aí você consegue, em baixa intensidade de treino, fazer a oxidação de gordura acontecer, e sem você quebrar, que a gente chegar na fadiga, que não consegue. Agora, se você for fazer um treino de tiro, por exemplo, provavelmente a pessoa mais facilmente vai passar mal. É a gasolina, né? Que você fala de gasolina azul, né? A gasolina azul vai faltar. E do alimento é justamente o combustível que você usa no seu corpo. Então, é importante ele estar adequado, né? Para as necessidades que você vai ter, né? Exatamente. E o que é muito eficiente é fazer dias em jejum e dias sem jejum. Então... Que é o intermitente, né? Que é o intermitente. Que, na minha opinião, é melhor mesmo. Então, o dia que você, por exemplo, é uma pessoa que vai ter... Mesmo na academia. Não precisamos falar tanto de corredor, de trafleta. Mas eu vou fazer um treino de HIIT. Treino de HIIT, o que é? Um treino intervalado, né? Eu faço força, faço aeróbico. Bastante intenso ali para oxidar mais gordura. E aí, eu consigo treinar em jejum nesse treino se ele for bem curtinho. Então, um treino de meia hora, eu consigo fazer isso e acelerar o processo de oxidação de gordura. Mas se for um treino que seja um pouco mais longo, ou eu cheguei na academia e enrolei um pouco, depois fui treinar e aí comecei a treinar a intensidade ou fiz ele de uma hora, por exemplo, que daí já foge um pouco, aí provavelmente vai faltar energia. Essa pessoa pode até passar mal. Tem que tomar cuidado e ir ajustando isso, caso a caso. Não é que ninguém consegue, pode ser que alguém consiga, mas pode ser que alguém que não consiga você traga um problema para a vida nesse momento da pessoa. Então, a gente tem que adequar isso direitinho para a melhor qualidade de vida. E o que eu gosto muito de reforçar é muito legal dar energia para a pessoa e ela conseguir treinar bem, ela vai evoluir no treino e ela vai se animar com o treino. E a consequência vai ser o emagrecimento, o ganho de massa magra. Agora, se ela ficar só no... tirar a energia, tirar a energia, ela vai treinar mal, vai desanimar no treino e vai abandonar o treino. Isso, para mim, é o mais importante, deixar a pessoa empolgada, porque o resultado vai ser uma consequência. Que legal. Então, hoje a gente falou de pré-treino, né? Acho que a gente pode fazer um de pós-treino também. Com certeza. Para falar para o pessoal. E lembrando que tudo que a gente falou aqui é de uma maneira geral. Se você quiser marcar uma consulta com a doutora Michelle, a gente vai deixar aqui o link do Instituto Arc. E como que o pessoal te segue no Instagram? É arroba micferrari.nutri Isso. Então, segue ela lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sino das notificações. A gente também está no Spotify, SuperaCast. Ajuda a gente a divulgar e eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação. Até a próxima.